Música Deixa eu avisar uma coisa aqui Esse não é um programa de esporte Esse é um programa de entretenimento Nós não vamos falar de futebol hoje Tudo bom Espinha? Tudo bom Enes? Não quero saber... Meu Deus, que... Olá em casa, hein? Olá em casa E daí? Nossa Olha o Tony Moreno, olha o Tony Kuduro Olá Você já sabe que eu iniciei falando Que nós não vamos tocar em ação de futebol Porque a senhora lembra Desse programa de eu falar de futebol Falar de time, alguma coisa? Não, não é isso? Não é um programa de esporte pra ficar falando de futebol Sei lá se Corinthians perdeu Eu não quero saber, rapaz Eu quero... Carta caiu, hein, mesmo Esse meu Corinthians, eu vou dizer, hein, mano Se não ganha do América Vai ganhar de quem, xeracão? Essa é a pergunta Boa tarde, meu vereador Você tá no visual, hein, rapaz Graças a Deus, papi Porque foi... Foi arrumado com uma mulher de Tereza, lá do bairro Alvorada Primeiro, vamos tirar Deus disso Porque Deus não tem nada a ver com esse visual especificamente Mas com a sua saúde até tem Mas com esse visual, é mais a cabeleireira, né? Exatamente Obrigado, Tereza, lá do bairro Alvorada Que foi na aldeia, lá, na Curisá Que eu tava lá Tereza, obrigado, hein, Tereza Foi 10 Foi 10 não Foi 10 milhão Tereza, que visual Olha isso Ai, que medo Olha, e aí tem tanto gel, tanto gel Que o cabelo nem mexe Você pode perceber que mesmo balançando Ô, Zé Então, final de semana, trabalhou, Zé? Foi 10, graças a Deus Eu tava na Curisá, no segundo lá do Curisá, lá na aldeia Acabando os inocentes Foi um baile legal Foi um baile legal Graças a Deus É bom Nós saímos lá 4h da tarde 4h e meia da tarde? Saímos lá pro Barra do Bugle Sim Ah, você foi pra Barra do Bugle? Foi também, cabalho inocente É de Fravinho, de Livi e de Miltinho 10 De quem que é a banda? Fravinho Ô, Fravinho, claro Ô, Fravinho, um abraço Aí De Miltinho 10 e Livi Livi Aí você me deu lá 2h30 da manhã Tinha em casa 5h da manhã 5h da manhã Quer dizer, a tua mulher, então, você nem tá vindo dela direito Não, tô sim, pô, agora onde? Pop, quero um abraço pra Dona Luísa Lá da Curisal Era esposa do Tenente E seu filho, Nego e Ninil E sou fã número 1 Um abraço, é, um abraço Fala só cheirosa pra ela Eu não, mas o filho dela é Tenente, você tá dizendo? Vai que não gosta, rapaz Não, o mulher dela é Tenente, o marido dela Vai que fica bravo comigo, rapaz É, cara, eu quero que você fale cheirosa Sua cheirosa É só da Curisal, um abraço Aldeia, tenda, um abraço Ô, Zé, depois você conta onde é que foi Eu quero também fazer esse tratamento aí Ficou bem legal, tá? Comandante, como é que tá o senhor, comandante? Eu tava dizendo Tudo bem, papo Eu tava dizendo ali Antes de a gente entrar em assunto sério Que o senhor é palmeirense, né, comandante? Verdade Então ninguém tá podendo falar do time de ninguém, né, comandante? Porque o meu tá horrível Pelo menos ele tá na cabeça de chapa, né? Ele tá lá na frente É horrível esse meu Você tá na vantagem Rapaz, perder, conseguiram perder pro América O Xerecão já disse Ontem o Corinthians foi assistir o show do Fábio Júnior Não foi jogar contra o América É brincadeira Mas tá bom Comandante, primeiro obrigado pela visita Nós é quem o convidamos pra vir fazer esse bate-papo Espero que esteja tudo bem com o senhor Com todos da corporação Tá tudo bem? Tá tudo bem, papo Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui Você realmente sempre foi um grande parceiro nosso E nós estamos aqui à disposição Estamos procurando trabalhar Fazer tudo aquilo que é possível em prol da sociedade Nosso lema é servir e proteger sempre Comandante, quem pega ali o número de pessoas que morrem naquele mês Desculpe se eu não usei o termo correto Assusta O mês, por exemplo, passado, mais de 30 mortes Eu não tenho o número exato Se o senhor tiver, mas até onde eu me lembro bem É mais de 30 mortes no mês passado Mas desse total Muitos Por exemplo, esse final de semana Eu li no jornal Que por ciúme Houve um homicídio Igual a essa situação Acontecem muitas Situação que foge ali Do policial poder fazer um trabalho preventivo Não tem como, né comandante? Você disse tudo Então nós, quando trabalhamos a segurança pública Nós trabalhamos que A segurança Nós temos que trabalhar São É o triângulo do crime Precisa que tenha o agente Tenha a vítima e o ambiente favorável A polícia só pode trabalhar Nenhum dos lados desse triângulo Que é eliminando o ambiente favorável Ou seja, quando você coloca o policial presente O ambiente favorável desaparece Porque nós não temos condições Não sabemos quem é o agressor E nem quem é vítima Portanto, nós não temos como prevenir nesse sentido E tem alguns crimes que esse ambiente favorável Não se tem como a polícia trabalhar Por exemplo, os crimes que acontecem dentro das residências É marido matando mulher Ou mulher matando marido Irmão matando irmão Então, em determinadas situações Fica realmente impossível A gente fazer essa prevenção Eliminando o ambiente favorável Porque nós não temos condições De colocar um policial em cada esquina Ou dentro de cada casa Ou dentro de cada ônibus Dentro de cada veículo Enfim, realmente é muito difícil Então, a gente sabe Que tem muitos crimes Que infelizmente não existem Como prevenir esse crime E o que nós temos que trabalhar depois Forte é na repressão Para que o crime não fique impune Nesse final de semana também Aconteceram, infelizmente Vários episódios aí De violência Teve, por exemplo Um deputado federal O deputado da Eliane Que sofreu um assalto Só que assim, comandante Sem nenhum tipo de média Se ele não fosse deputado federal Era só mais um número Era mais um assalto Como acontece Não todos os dias Mas na maioria dos dias E dou mais um exemplo Sem querer jamais Faltar com respeito Fala-se muito Eu vejo nos sites Nos jornais De solucionar a morte Do jornalista Auroída Mas quantas outras mortes Também A família pede Que seja solucionada E não tem, talvez Uma cobertura Por não ter sido Jornalista Quando acontece Com alguém Que tem uma visibilidade maior Parece Parece, comandante Que a violência Ela aumentou Mas é que atingiu alguém Que vai repercutir maior Eu estou enganado, comandante? Não, você está correto O que acontece, na verdade É que quando O crime acontece Com uma pessoa conhecida Ou com uma pessoa Que tem um pouco mais De proeminência social Então os meios De comunicação E dá mais destaque Para que lhe parece Que teve um clamor maior Mas na verdade A polícia Ela trabalha Em todos Em todos os crimes De forma E com ânime De forma igual Então É que a polícia Quando acontece um crime Com uma pessoa Que tem uma proeminência maior No seio da sociedade A imprensa acompanha Até o fim O outro Era só dar O destaque No dia que aconteceu o crime E não acompanha A investigação E o decorrer do crime 11 de dezembro Comandante Farias É um evento Que nós Usamos aí Fechamos com chave de ouro Todas as nossas atividades Nossa que eu digo Nosso grupo de comunicação É a chegada Do Papai Noel Na cidade E um evento Com essa dimensão É impossível realizar Sem ter como parceiro A polícia militar Do estado de Mato Grosso Primeiro porque é um evento Que reúne pessoas O estado inteiro O amigo vem Da sua cidade de origem A amiga vem lá Do município dela Pra se juntar A todos Aqui em Cuiabá É um evento Que tem aí Mais de 30 mil pessoas Em um só local E aí Eu tô aqui feliz E quero ao mesmo tempo Dizer Do quanto a nossa alegria De ter a polícia militar Como parceiro Certamente O senhor e a sua equipe Já estão pensando Planejando nas ações Pra esse dia Dia 11 de dezembro É isso comandante? Nós já estamos preparando Para começar as primeiras reuniões Com os comerciantes Da região central De Cuiabá E também da região periférica Pra fazer Um planejamento Como fizemos todos os anos De garantir a tranquilidade De todos Então todos esses eventos Mês de dezembro Seja ele Esse que já está marcado Com a vinda do Papai Noel Com todo esse evento bonito Com fim mais De filantropia De engalhar De pequedos Enfim Então todos aqueles Que quiserem comparecer Quiserem doar O seu brinquedo Nós estamos juntos E vamos fazer Um planejamento Eficiente Para que tudo ocorra Dentro da mais perfeita Normalidade Maravilha Eu estou satisfeito Com a fala do comandante Até porque Esse é um evento E o comandante Disse muito bem Que ele serve Para ajudar mais pessoas Não é um evento Onde nós estamos aqui Convidando você A comprar o ingresso A qualquer maneira Para ajudar alguém A trocar de carro Ou apartamento Não, não, não De verdade É um evento Onde você vai trocar Brinquedo Pelo ingresso Obrigado senhor Viu comandante E que nossos times melhorem Que o meu saia campeão E que o senhor Não desça para a segunda divisão Ah, na cair a gente não cai Eu sei Um abraço comandante É Vai, vai Vai brincando com o comandante Vai brincando Ah, time e tal Enquadra você aí Vai Amanda, eu queria que você Fizesse uma capela Tá bom Amanda Você cantando Olhando pra mim Tá bom Porque ela canta Olha pra mim Com esse vozeirão Que que é isso Muito legal Eu não lembro De você se apresentar Aqui no programa É a primeira vez? Primeira vez Ah, tomara que volte muitas vezes Já dei o parabéns Pelo teu papai Porque pela sua idade Você tá cantando bem Tá com vozeirão Xerosa, fica com Deus Na minha vida Trinta e sete Não troco por nada Mais um pouquinho da Amanda Canta bem Vai, vai, vai Vai Olhos nos olhos Olhos nos olhos Não pode ser Olhos nos olhos Você me conquistou Olhos nos olhos Já que é assim Quero te amar E tê-lo só pra mim Olhos nos olhos Não pode ser Olhos nos olhos Você me conquistou Olhos nos olhos Já que é assim Amor eterno Nunca terá